Mari Verdam, terça-feira é dia. É dia, você estava falando aí de meter a mão no bolso, que eu vou tirar dinheiro. Eu não. Quem está com dinheiro aqui é seu Dejaer, que ganhou na nossa promoção Sonda Pécnico. Por favor, seu Dejaer, pode vir para cá. Que isso, hein? 500 reais. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado e Deus abençoe grandemente a cada um de vocês aí. Muito bem. Dejaer, sempre acompanhando o TVC e o Grupo RCN. Sim, a gente tem sempre, na medida do possível, acompanhando aí o TVC e a RCN. E é um programa muito importante porque traz a informação à comunidade aqui de Três Lagoas e toda a região. Então é um prazer muito grande de acompanhar esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo aqui na cidade de Três Lagoas. Muito obrigado. Muito bacana. Seja bem-vindo, Dejaer. Eu estava aqui pegando o seu dinheiro que eu esqueci, como que eu vou te pagar, né? Olha aí, olha aí. Não está aqui me entregando, mas seja bem-vindo. Mari Verdan. Muito obrigado. Mari Verdan. Sabia da promoção? Por isso escolheu o posto Nikkei? Sim, eu sabia da promoção. E eu tenho sempre abastecendo lá, né? Sempre tenho abastecendo. E nesse dia, olha só que interessante, nesse dia eu estava, eu tinha saído e falei assim, acho que eu vou lavar o carro. Lavar meu carro que estava muito sujo e tal, eu vou lavar o carro. Aí, estava indo, de repente, falei, vou para lá para o Nikkei, vou lavar lá. Aí, cheguei lá, os meninos, atencioso, atendimento excelente, nota 10. Olha, você que não abasteceu o carro lá ainda, pode ir lá, viu? Pode ir lá, que realmente é um trabalho de excelência, tá? Aí, os meninos estavam lá e falaram assim, ô, Jair, se você quiser ganhar alguma coisa aí, vai lá e faz o cadastrinho lá, rapidinho, né? E, de repente, ganha alguma coisa. Será que vai ganhar alguma coisa? E foi rápido? Não, vai ganhar, vai ganhar. Falei assim, beleza, então. Aí, eu falei, e daí? Foi rapidinho, me deram lá o comprovante lá para fazer lá a assinatura certinho, o cadastro, belezinha. Coloquei na urna e nem lembrei de nada. Aí, de repente, mais tarde, um pouquinho, daqui a pouco, recebo um telefonema. Um amigo nosso da Associação dos Táxis aqui de Três Lagoas, né? O pessoal aqui, o nosso amigo Vando, né? Entrou em contato comigo e falou, diz, Jair, você ganhou. Falei, ganhei o quê? Você ganhou aí, agora eu sorteio dos 500 reais. O Claudinei também perguntando. A gente trabalhou muito tempo com rádio, né? A gente fazia programa de rádio em Rondônia. E eu vim para trabalhar na Petrobras aqui. Mas aí, a gente vendo aquele movimento, aquela correria grande aqui em Três Lagoas, na época, nove anos atrás, eu resolvi trabalhar com táxis para prestar serviço para algumas empresas aqui. E foi muito bom, né? A Petrobras foi embora e eu continuei com algumas empresas aqui em Três Lagoas prestando serviço na área de transporte. Foi muito bom. Estamos aqui junto também para colaborar com a comunidade aqui de Três Lagoas. Show de bola. Nem vou perguntar por quem veio a hora, se veio em boa hora, porque dinheiro não tem hora. Não, chegou. Já sabe o que vai fazer com a grana? Vamos comprar em ações logo, né? É mais fácil. Olha, investir em ações. Investimento em ações é outra coisa. Pois é. Não, antes de entregar, eu queria chamar o Leandro aqui também, lá do Poço Nikkei, né? Mário, vamos se posicionar para cá. Acaba aqui. Deja aí, por favor, aqui. Pronto, por favor. Passo o microfone para o meu amigo Leandro. Grande Leandro. Parabéns, né? Parabéns. Muito obrigado pela parceria. Tudo bom? Mais uma vez, ótimo. Olha, que legal, hein? Deja aí, puxa vida. Atravessa a cidade, abastece lá no Poço Nikkei. É um prazer imenso entregar essa grana, né? Que vem sempre em boa hora. É isso aí, Poço Paraty e Poço Nikkei. Sempre atendendo com maior qualidade, né? Maior desempenho, produto Petrobras e fazendo as honras de ainda premiar com grana. Olha que beleza. Leandrão, você é empresário já há muito tempo aqui em Três Lagoas. Ter uma promoção igual a essa do Grupo RCN, isso também ajuda na hora de vender aí o seu produto? Com certeza, ó. Essa grande parceria com o Grupo RCN só vem nos ajudar. E o Poço Paraty e o Poço Nikkei tem proporcionado sempre isso. Qualidade, atendimento e promoção. Promoção é sempre viável, né? Aquele cliente que gosta de qualidade, economia e além do mais, participar das grandes promoções. Tá aí a prova de R$500,00 que vale a pena abastecer no Poço Paraty e Poço Nikkei, concorrer grana aí, ó que beleza. E sem falar, né, que é combustível de qualidade. É verdade. Cuidado. Eu tinha te falado aquele dia aqui, né? Cuidado, você tá passando aí e vem o preço, ah, cuidado. Poço BR, Poço Nikkei e Paraty, qualidade Petrobras. Sem dúvida. Poço Paraty e Poço Nikkei preza muito, né? Por qualidade e atendimento. Eu falo sempre que nossa equipe é totalmente treinada, qualificada, pra melhor atender. E qualidade é tudo. Combustível, Poço Paraty e Poço Nikkei. Deixa eu falar com o seu Dijair aqui novamente. O valor do investimento pra ganhar R$500,00. Olha só que interessante. Você investir R$70,00 e ganhar quanto? R$500,00. Olha aí. Tá aí, ó. Olha só. Bota a entregar aqui, ó. R$200,00. Olha só, R$200,00. R$300,00. R$300,00. Olha só. É, bem provável. R$400,00. R$400,00. R$500,00. R$500,00. Todo seu. R$430,00. É verdade. É uma benção, né? Ó, você que de repente pensa que não vai ganhar alguma coisa, confie em Deus, né? Deus é grande na sua vida. Acredita. De repente também tá aí precisando de alguma coisa. Primeiramente, buscar Deus em primeiro lugar. Que Ele é o nosso manutenidor em todas as coisas da nossa vida. É isso mesmo, Dijair. Olha só. Deus abençoe grandemente vocês aí. O pessoal que tá aí em casa, às vezes, ah, eu não quero abastecer, mas olha, o Dijair foi lá lavar o carro. Não foi isso? Isso. Foi lá lavar o carro, foi abastecer. Então, Poços BR, Nikkei e Paraty também tem lavagem de carro. Então, passa lá, abastece, lava aí o seu poçante, seu carrão, sua máquina, preenche lá o cadastro, né? Pra participar da nossa promoção e boa sorte. E o combustível mais barato da cidade, meu amigo. Tô falando mais barato de qualidade. De qualidade. Não é por água aí e depois ficar reclamando, não. Qualidade. Dijair, muito obrigado. Faça bom uso dessa grama. Muito obrigado também a vocês. E bom trabalho que Deus abençoe grandemente a todos vocês aí. Leandrão, valeu pela parceria. Obrigada, Leandro. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, Dijair. Muito bom, obrigado. Faça bom uso da grama, com certeza. Pode sair por ali, pode levar. Obrigado. Ei, Mari Verdam, que coisa boa, hein? Receber aqui os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e, claro, nossos amigos empresários que também apoiam essa promoção, porque se não fossem eles também, nada disso acontece. Com certeza, nada disso estava acontecendo, né? Então, muito obrigada a todo mundo que acredita na nossa promoção. E continue participando, continue comprando nas empresas parceiras, continue aí fazendo seu serviço. Olha, Dijair foi lá, abasteceu, lavou o carro e ganhou 500 reais. Mari Verdam. Ô, diretor, coloca aqui o QR Code das empresas. Isso. Ponto. Ponto. Opa, tá aqui. Isso mesmo. Mari Verdam, tô acionando o cronômetro aqui. Ah. Ansiedade nível hard. Porque é sexta-feira. A partir de agora, calma, Mari, calma. Porque é sexta-feira, Israel. Calma, calma, respira. Não, não dá. Respira. Não dá. A partir de agora, é contagem regressiva. Pois é. Os dias passam assim. Hoje é terça-feira, você pode... Ah, mas hoje ainda é terça, dá tempo. Quanto mais antes você for comprar... E dá tempo? Claro que dá tempo. Claro que dá tempo. Você tem que ter a quinta-feira, 18 horas, né? 18 horas. Ou sexta, 10 horas? Não, acredito que é 18, né? Quinta-feira. Quinta é 18 horas. Para fazer a sua compra nas lojas, nas empresas. Não a gente fala fazer compra, mas tem muita empresa também de serviço. Sim. Que oferece serviço e você também pode fazer aí, preencher o seu cadastro. Não é mesmo? Exato. Restaurante, sorveteria. Restaurante, sorveteria, lojas de material de construção. Gente, é uma variedade. Por que sexta-feira, Mari Verdan? Sexta-feira, aí sim, será o sorteio da primeira bicicleta elétrica. Desta promoção. Com apoio da Gambarato Bike Shopping. Que já é sucesso, gente. Já tô, ó, ó. Ansiedade já tá pulsando. Hoje nós conhecemos o seu Dejair. Sexta-feira a gente vai conhecer mais um ganhador ou uma ganhadora. Quem será? Boa sorte. Eu tô recebendo mensagens ali, inclusive, depois nós vamos falar com nossos participantes. Tem gente que já tá mandando, olha, essa primeira bike vai ser minha. Muito bem, isso mesmo. É disso que eu tô falando, de acreditar e participar. Eu tô chamando a minha vez também. É, não tá chegando? Mas tenho fé. Exato, isso que eu ia falar. Tenha fé, acredite. Só tem 44 anos que eu tô chamando. Mas não dá nada, não. A gente fica aqui mais 44 anos chamando também. Chamando, continuando, chamando. Então tá aí, então, abraço, pessoal, lá do Sete Sul também, que tá nos acompanhando. Um beijo enorme pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado por você estar aí nos ouvindo também e participando da live.